O Klamangá foi criado para dar para você a possibilidade, ok? O pessoal normal hoje anda na rua, não tem uma possibilidade. Ele é uma vítima, ok? Se o crime vai decidir só levar sua bolsa, vai levar sua bolsa. Se o crime vai decidir matar ele, vai matar ele. Se o crime vai decidir estuprar ele, vai estuprar ele. O que o crime vai fazer, vai decidir, vai acontecer. Essa é a realidade que a gente tem. O Klamangá vem para inverter essa situação. O Klamangá vem com o objetivo de dar para qualquer um a possibilidade de não ir para onde ele não quer ir. Esse vem no Klamangá, ok? O impossível no Klamangá não existe. Porque se existir o impossível, você morre. Se eu vou falar para você, não, contra isso não temos o que fazer. Então, na verdade, eu dei para você na mão a possibilidade de que nesse você morre. que me criou o Klamangá exatamente para inverter esse quadro. Agora, seu comportamento naquele momento depende de muitos fatores que você, na verdade, tem que fazer a avaliação daquele momento, como é que você vai se comportar. Eu não preparo meus alunos, ah, você sai na rua, qualquer coisa que você vai quer, vai lá e enfia a porta. Não é. Não é. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que o nosso aluno vai voltar para casa inteira. Agora, reagir ou não reagir, cada um tem um nível de, vamos chamar isso de tolerância. Até onde ele é disposto a ser pisado, humilhado, machucado e etc. Então, a reação, cada um tem que, e aprende isso na aula, tem que fazer a avaliação fria da situação e ter o comportamento. O que é importante é que você não vai reagir ou fazer qualquer coisa do medo, de falta de conhecimento, de não conseguir fazer outra coisa. Tá? O importante é que você vai entregar a sua bolsa, não tem problema. Mas faz isso de frieza. Não, eu vou entregar a bolsa, melhor eu entrego a bolsa, de que eu vou matar ele. Ok? Esse é o ponto. Klamangá, na verdade, é usado dentro de todas essas forças. Se é segurança privada, se é cooperações policiais, cooperações militares, não só pelo próprio ato, mas também pela autoconfiança. Você dá para o soldado, você dá para o policial a capacidade de sentir, de não só sentir, mas a verdade, que ele é imbatível, que ele consegue lidar com qualquer situação, que esse é o Klamangá. Eu tenho resposta para qualquer tipo de agressão, não importa se pela frente, por lado, por trás, se eu estou em pé, se eu estou agora sentado, se eu estou deitado, se vai vir com uma faca, alguma rafa quebrada, que vai haver de ferro, ameaça de arma de fogo, nível de terror, granadas, metralhadoras. Então, na verdade, a gente tem resposta para qualquer tipo de agressão e você dá para o homem para sentir que ele é imbatível em qualquer situação, também nas situações que ele podia ser imbatível se ele estava fuzil na mão. E aí, toda essa autoconfiança faz ele executar a sua operação muito melhor depois. Então, na verdade, a gente vê o Klamangá empregado em duas partes, na parte da autoconfiança e na parte operacional garantindo a segurança do agente. Meus alunos, para serem instrutores, ele tem que ter 4 ou 5 anos de aula, fazer curso de monitores, mostrar competência, fazer curso, entrar, fazer provas para curso de instrutores, fazer o curso de instrutores, ser aprovado no curso de instrutores e só depois virar instrutor. Por que tudo isso? Para eu, pode garantir para você ou para qualquer mãe brasileira que o filho dele recebe o melhor instrutor de Klamangá que ele pode ter. Se você quer falar a mãe brasileira que quer um instrutor de Klamangá, tem que entrar no nosso site, klamangá.com.br, e lá ver esse instrutor ligado à federação, eu posso dormir tranquilo porque eu sei que ele tem pai, tem mãe, tem alguém que supervisiona e não deixa ele fazer a loucura que ele quer. Diploma todo mundo tem, você pode imprimir agora o diploma na... Hoje tem computadores, 30 anos atrás, precisou gráfica. Hoje não, hoje é fácil. Todo mundo tem impressora 3D em casa daqui a pouco. Então, o nosso maior problema da qualidade é combate à pirataria. Que a gente não combate a pirataria, a gente tenta só investir mais na qualidade de nossos instrutores e nossos alunos e mostrar para o mundo, escuta, temos o nosso Klamangá da Federação, que é mesmo controlado, organizado, disciplinado, com regras, com normas, e tem o resto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.